Tá, você vai gravar tudo de novo? Eu corto a outra parte, a gente começa aqui já. Tem que ser os... Não pode ter erro de gravação. Pode pegar aqui a munição. Achei que fosse munição de magno. É sério, velho. Se o jogo fosse tão generoso pra dar munição de magno assim no começo. Minha mãe arrebenta a porta aqui quando vai abrir. Tá, não precisa a gente fazer isso de novo, não precisa. Vai, faz aí. Ó, você com a bundinha virada pra cá agora, ó. É, tô pensando em... Aquela parte lá, hein. Na hora da edição eu descubro. Por que tem uns caras fazendo... É, sei lá, esses caras são meio que malucos. Pera aí, fi. Tem que economizar bala, mano. Economizar bala, a gente tá jogando Resident Evil 5, cara. Ó lá, você fez eu errar dois times. Isso é ruim. Pega esse... King aí. Give me money. Eu sempre tentava atirar daquele cara que arrasta a loirinha ali, nunca consegui. Nossa, cara. Minha mãe fez um café aqui, velho. Tá um cheiro bom pra caramba, velho. Nossa, que redshot maravilhoso, cara. Escuta só. Você fez alguém sair voando ainda. Pega aí, ó. Tem bala de munição. Pega as balas de mitralha ali, ó. Pega lá as case. Pera aí que eu vou pegar... Eu vou pegar... Nossa, eu adoro dar uns lenicis, moleque. Ó o cara atrás de você. É bom que a faca não deixa os caras acertarem a gente, né? Eles ficam mongolando. No Resident Evil 4 não era assim. No Resident Evil 4 os caras seguravam a facada. Pega aí. Só a facada do Krauser eu lembro que pegava. Ó, tem munição... Ou pior que dentro da caixa você não consegue ver nada, né? Só depois que quebra. Ó, mais munição de... Tem munição de pistola aqui, ó, pra você. Meu Deus, pega lá. Já tô com 97, cara. Tem mais munição de machinergão lá. Tá, vamos usar essa erva aí logo, pra você não morrer. Pera aí, deixa eu ver se não tem erva aqui, ó. Gold. Eu acho que não vai vir erva pra gente, porque a gente já tem uma erva no inventário e mais um spray, né? É só quando você tá sem nada aqui, que vem erva. Será? Aham. É o... O aleatório dos itens... Caralho, onde você tá? Eu tô correndo em círculos aqui. O aleatório dos itens, ele só... Ele busca mais te dar o que você tá... Precisando. Ó, já conseguiu uma granada aqui, ó. Então na hora que aqueles filha da frango chegar lá, a gente estoura eles. Vai lá pegar aqui aí. Tá, você quer usar? Vai, usa aí, usa aí. Spray aqui. Spray. E a gente já fica... A gente já fica todo na maravilhosa. Vai lá. Cheva, você quer parar de falar com a mão, porra? Vai lá, fica de... Fica assim, velho. Não, cara, mano. Meu Deus, meu Deus, velho. Ué, ela não é homem não, caralho. Tá tirando? Então, tem uma granada, ó. Tem uma granada de fogo aqui, ó. Na hora que os caras descer, eu chego... Beleza, taca a granada na orelha deles e faz ofensa. Deixa a Vita aqui, tem mais um cachote aqui. Eu vou deixar eles cair aqui no chão. Dinheiro. Tá, eles já desceram todos? Já. É três só, só três neguinho. Literalmente neguinho. Três neguinho. A honra e preconceito. Você que jogou, sofreu pra caramba com... Eu tô ligado. Eu até comentei isso no vídeo meu. Porque se chega um cara branco e vai matar um monte de negro na África. É, daí por isso colocaram essa monga da Sheva aqui, entre aspas, é negra. Mas nem é tão negra assim, ela é morena. É. Mas na verdade é negro, né? Não tem mais essa de pardo. Uhum. Ô, mano, essa primeira vez que eu passei nesse negócio aqui e essas coisas caiu, levei um suso da pomba, cara. Imagina ir dar caixa assassina. By MF Ops Rugs. Vai, cheira a piroca aí, ó. Toma aí, ó. Agora eu cheiro a minha faquinha. Nossa senhora. Na nuca. Vou comer o tomate aqui, ó. Ó, o cara aqui. Errou! Eita. Ah, eu ia dar uma... Eu ia dar uma quebrada de pescoço nele. Na loirinha lá a gente quebra o pescoço, né? Aham. É, pra quem estiver jogando pela primeira vez, aproveita pra... Pra dar socão, essas coisas, assim, no começo do jogo. Porque depois é só o neckbreaker. Que os caras ficam soltando aquela porra daquele uruboros e estragam o teu jogo. Uruboros? Você solta umas... É três tipos de praga, né? A mais chata, véi, é aquela lá que só mata atirando atrás, tá ligado? Ah, aquela lá que te engole? É, aquela lá é uma praga. A shotgun fica comigo. Aí você fica com o rifle ou com a magno ou você quer que eu fique de rifle? Eu sou bom de rifle, cara. Olha, vai liberar dois tipos de rifle e... Ah, a gente tem dinheiro pra caralho, a gente compra... Dá pra jogar de tudo, né? Olha isso, olha aqui. Uou. Olha só. Que dó. Eles não vão assistir mais televisão hoje. Checabum. Explosão, chacabum e a dança do verão. Aqui tem uma... É por aqui que tem um... BSE? É, o BSE aí. Deixa eu pegar, deixa eu atirar. Aí. Você tá com 111 balas, velho. Caralho, eu tô com quanto de... 119, na verdade. Nossa. Eita, cuzão! Caralho, eu levei o susto desse lequezinho aqui. O cara se estou perdendo de você, cara. Ah, moleque, os caras aparecem do nada, tá ligado? Vamos lá. Você nunca jogou a DLC, né? Gold Edition, eu nunca joguei, cara. Nunca jogou? Não. No Spirit Escape, que você joga com a Jill. Caralho, a Jill é muito foda pra dar golpe, cara. Ah, eu já joguei com ela nos Mercenaries, só. Mercenaries? Caraca, cara. Ela dá uns golpes muito massa. O... O que você pegou aqui? O Josh também. Eu peguei uma... Uma coisa de... Uma joia lá. O Josh? O Josh também. O Josh dá uns golpes muito de estilo. De Leon, cara. Mano, tinha o cara, velho, que fazia gameplay de Resident Evil 5, Resident Evil 4, na época que lançou. Não sei se você conhece. Já ouviu falar no Bass Gamer? Já, já. O Bass já... Nossa, velho. Bom, da época... O Bass é da época do... Do Old School, do YouTube, né, cara? Da época do começo do Zangado, do MF Walked Rugs. Então... Nintendo Central, hein? Pô, velho. Na moral, os caras eram muito engraçados, cara. O cara falava assim, ó. Aqui estamos aqui, ó. Temos a Sheva e o Josh. Eles têm em comum a idiotice. Os caras eram muito hilários, velho. Falar pra você. É, cara. É a época do... Do YouTube Trash, né, cara? Não tinha tanta preocupação. Pô, olha essa parte, velho. Olha a pouquinho dela, velho. Vai ser estuprada. Pô, essa parte da porta que eu acho... Olha. Eles tentaram jogar o terrorzinho no jogo, né, velho? Fala sério. Eu duro um pouquinho, vai. É pouquinho. A sua chave abre aonde? Aqui? Aqui. Essa porta aqui. Fica à vontade. Pera aí, mas não é uma parte ali que abrir uma outra porta, velho? É aí embaixo, em cima, sei lá. Não, não. É aqui mesmo. Eita, aqui, ó. Mas então, voltando a falar sobre os YouTubers daquela época, era aquele negócio que não tinha tanta preocupação com palavrão. Chega aqui, chega aí. Chega aí, chega aí. Você vai me dar um tiro de choque, não vai? Não, povo. Dá um oitinho aqui. Eu só achava que ela falava assim, Tex Potter. Potter de Harry Potter. Partner. Demorei pra aprender inglês, pra entender o que ele estava falando. Partner. Cole, mano. Cole, mano. Tá certo, né? Cole, mano. Thanks, Cole, mano. Cole, mano. Onde que tem o BSI aqui? Ou aquilo tem? Ó, a galinha. Se eu não me engano, tem. Bora lá. Ah, é sim. É atrás dessa árvore, se eu não me engano. Você tá com um tiro de bazuca lá, você consegue pegar ela lá. Atrás da árvore? Só se você atirar de bazuca? Só se você atirar de bazuca. Sério mesmo, velho? Aham. É que a gente vai passar por uma outra parte. Se eu não me engano, a gente vai passar pelo outro lado e ele vai estar lá. A gente vai poder pegar ele depois. Ah, sim. Vai embora. Eu não lembro onde ficam todos os emblemas da BSI. Eu também não. Se eu não me engano, na primeira vez que eu joguei, eu peguei uns poucos. Ah, eu na primeira vez que eu joguei, eu já comecei a pegar no começo, depois eu meio que caguei pros emblemas da BSI. Eu não ia pegar todos. Por que que ganha fazendo mesmo? Ganha card no... Ah, se eu não me engano, você ganha... Não, card não. Você ganha... Roupa nova. É... Skin pra arma também, se eu não me engano. Vamos lá, então. Eu faço o seguinte, você se concentra nos caras que vier que eu me concentro nela, beleza? Beleza. Atira no joelho. Ah, bom, você sabe. Ah, sei. Nossa, olha só. Nossa, o Chris todo faceirão, velho. Nossa, ela é gatinha, velho. É só o... É, o... A Sheva ficou com ciúminho ali, mas nem... Não, como é que é aquela... Olha lá, o jeito da mão dela, eu já sabia, ó. Aí, aí, aí. Eu quis... Opa, é hoje. Nossa. É que ela dá um beijo, dá um beijo. Essa parte é legal, ó, do tiro lá. Pega bem no meio dos dois, né? Ai, que delícia. Imagina uma... Chablada dessa, ué. Ela vem pra cima de mim, ela vem pra cima de mim. Relaxa, bro. Agora não. Ei, Dudu, deu? Não? Agora deu. Boa. Porque, galera, ó, daqui a pouco vai aparecer. Não é só nessa, mas ela ia surgir um monstro da cabeça dela. E ele... É que nem no Resident Evil 4 com as plagas, né? Só que é pior. É muito pior. É bem pior. E, nossa, véi, o que eu acho mais chato, véi, é aquela última lá. E dá pra matar elas com granada flash. É bom usar as flashs só nelas. Tá, você pegou tudo que tinha aqui? Eu acho que sim. Eu vi um inimigo passando lá pra trás, mas... Eu matei. Eu peguei costume por... Por atirar só no joelho desses caras, por causa... Eita, pomba! Ai, miga, me larga, seu... Ô, véi, você viu ele dando o chutão, não sei, mano? Aham. Ele vem me atendendo a bicuda ali, vem faceiro, viado. Tá, pega item. Aqui, ó. Ah, é... Ô, viado! Ele bateu no C? Ai, caralho! Pega! Toma! Nossa! Eu acho que já foi, né? Eu meio que estontei ele pra você dar um tapa nele. Você deu um tapa e metia o tiro. Carregou a... Acho que aqui é bala de coisa. Isso, fiz errado aqui. Tô... Eu tenho que me... Me... Reacostumar a recarregar as armas. Carregar pelo inventário. Eu tenho uma maneira muito rápida de carregar, galera. Eu vou dar um exemplo pra vocês, ó. Eu vou pular aqui. É, ó. Você faz assim, ó. E ele já recarrega. Então, quando o zumbi bate em você, é fácil recarregar. Eu peguei tua munição de short. Vem cá. Peraí, eu vou dar um exemplo, ó. Na hora que o... Tipo, mano, eu já vi os caras jogando, velho. Eu descobri que eu era ruim no Resident Evil quando eu vi esses caras jogando, mano. Tipo, o cara tava jogando Mercenaries, né? Ele levava uma batida, o cara jogava ele no chão enquanto ele caía no chão, velho. Ele... Ele recarregava. Recarregava. É, é. Tem cara que é muito ligeiro. Enquanto o cara tá caindo no chão, ele consegue recarregar as três armas dele. Cara, volta aqui, volta aqui. Você acha que é bom a gente deixar esse monstro pro próximo vídeo? Você que sabe. Já jogamos bastante coisa. Deu 17 minutos, já. Encerra aí o vídeo, aí a gente fica pra próxima parte. Pode encerrar. Encerra... Peraí, vou encerrar. Calma aí. Dá pra voltar essa porta? Não dá, né? Não dá. Bom, aqui o jogo só voltou mesmo. Bom, então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E gostado também da participação do LF Detonator. Tô curtindo muito a série. Tá legal. Faz tempo que o jogo é identível. Faz muito tempo, cara, que eu não zero. Olha aqui, velho. O brilho do jogo é mal bom aqui, ó. Gostando de ver, ó. Então, não esqueça de recomendar o seu canal também. Meu canal LF Detonator vai estar aí na descrição. Dá uma passada lá. Eu tô terminando uma série de Dead Space que eu já tô com... Meu canal já faz um ano, um playthrough. Lançou a primeira parte agora domingo. Domingo que vem lança a próxima. Dá uma passada lá. Confere. Garanto que vocês vão curtir. E é isso aí. Agora pode encerrar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Acompanhe o meu canal de lives também. E se inscreve no canal do LF. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. E falou. Falou. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho